Olá meninas e meninas, hoje eu vou falar sobre um óleo maravilhoso que eu estou usando, é o máximo mesmo e vocês vão saber daqui a pouquinho porquê. Enquanto isso eu convido vocês a já irem se inscrevendo aqui no canal para acompanhar todas as dicas que eu sempre posto aqui. Esse óleo é o máximo porque ele é elaborado com a seleção dos melhores óleos em um único produto, dos melhores óleos vegetais em um único produto. Ele é prensado a frio, então todos esses óleos compostos aqui nesse óleo, eles não perdem as suas propriedades e são eles o óleo de pracaxi, óleo de semente de uva, óleo de camomila, óleo de abacate, óleo de macadâmia, óleo de monói, óleo de arragão, óleo de mamona, que é o óleo de rícino e a vitamina E vegetal. São todos esses óleos em um único produto e ainda é composto também dos óleos essenciais, ilanguilang, lavanda e gerânio. É maravilhoso esse óleo, ele é leve, não deixa os cabelos pesados nem gordurosos e ele é produzido de forma artesanal. Ele é 100% natural, livre de substâncias sintéticas, ele é livre de corantes, é livre de derivados do petróleo, ele é livre de parapenos e liberadores de formol. Finalização, eu uso apenas algumas gotinhas, ele vem com essa tampinha aqui, suspende e você pinga só algumas gotinhas e eu passo antes do creme de pentear, não precisa passar muito porque ele já é bem concentrado por conter essa seleção de óleos vegetais. E como o óleo e todos os produtinhos da sal da terra, eles são produzidos de forma artesanal e todos são 100% naturais. E eu vou deixar aqui na caixinha de informação embaixo do vídeo o site da loja, que lá você pode adquirir esse óleo e outros produtos também. E vai estar lá o preço, no link vai te direcionar diretamente para a loja. Ele pode ser usado também na finalização, na nutrição, humectação, método LOC. Você pode usar ele de várias formas porque ele é 100% vegetal, não vai pesar nos seus cabelos e ainda vai tratar seus cabelos de forma natural. Encerrando por aqui. E se você gostou, dá um joinha. Convido as amigas para assistirem o vídeo, compartilhem. E um beijão e até mais.